Música O meu foco é ta preto e branco Quero ver todo calçadinho de tamando A noite inteira quero ver o barulhão Nas periquinhas, nas lutas, mas Era o pé da manolê, era o pé da manolê Era o pé da manolê, era o pé da manolê Era o pé da manolê, era o pé da manolê Era o pé da manolê, era o pé da manolê O meu tempo de criança, eu era menino chato Se não me falo em memória, sou meu dada de safado Mas agora é muito grande e muito de opinião Achei um burlito lidi, agua usada de tamando Oxe, né, é o pé da manolê É, é o pé da manolê Você quer um pé da manolê Essa manolê, é, é, é a manolê A Tá Manolê É, é a manolê É, é a manolê É, é, é a manolê É, é a manolê Amém. Não se esqueça. Não se esqueça.